Com Camilo Figueiredo, promessa feita é promessa cumprida. É o que você vai ver a partir de agora com a entrega oficial do Galpão do Troca Troca. Ninguém é obrigado a sair por aí prometendo tudo, você tem condições de cumprir, né? Acho que você tem que se comprometer com o que você pode fazer. E graças a Deus, Deus me deu essa condição de realizar esse sonho aqui do pessoal do Troca Troca. Isso aqui não tem recurso do município, não tem recurso do Estado. Esse é o dinheiro que eu tirei do meu bolso mesmo, com a minha vontade e com a condição que Deus me deu. E realizei o sonho do pessoal aqui do Troca Troca. Graças a Deus a obra está entrega, é mais um compromisso cumprido. Isso aqui foi muito bom, porque vem gente de todo lugar, vendeu as coisinhas dele aqui, viu? Então isso aí é muito importante para ter uma sombra para a gente trabalhar, poder trabalhar. Não teve outro para ter uma iniciativa como o Caminho de Segureza. Os outros aqui só faziam promessas e nunca fez. Ele cumpriu a palavra, sabe? Está tudo legal, agora está coberto aqui. E pode chover que não morre a gente. Estou com mais de 40 anos de trabalho aqui neste Galpão aqui, mas por aqui ainda não vim. Já não vim fazer. Só ele mesmo, Caminho e Bineca, fez. Os outros fazem só reformar. Nós agradecemos a Deus e ao doutor Camilo aqui, né? Que fez esse trabalho aqui. Porque aqui estava precisando mesmo de uma ajuda, né? De uma reforma. E é só ter a agradecer mesmo. E que Deus continue abençoando vocês aí, o trabalho. Se não fosse o Camilo, isso aqui não ia ser feito nunca. Está jóia, está jóia. Porque se não fosse ele, isso aqui não estava feito, não. E aí A CIDADE NO BRASIL